A sociedade japonesa é a que mais envelhece no mundo. 25% da população tem 65 anos ou mais, e essa cifra aumenta a cada ano. Com tantas pessoas necessitando de cuidados, a tecnologia do Japão tem naturalmente inventado vários aparelhos para dar apoio. Esta é uma cadeira de rodas de próxima geração criada por uma companhia japonesa. Sua inovadora tecnologia proporciona ao usuário da cadeira de rodas maior independência e mobilidade. Um só carregamento permite correr 20 quilômetros, e a velocidade pode ser ajustada com toques leves neste controle. A grande inovação é a sua solução para o problema de longo tempo dos usuários, a dificuldade de andar em caminhos de hipergredores e neve. O segredo está nas rodas dianteiras. Em cada roda, 24 pneus pequenos permitem movimentos em todas as direções. Isso ajuda a cadeira a girar, sobrepor pequenas aliências e subir os degraus. Agora, uma invenção para ajudar aqueles confinados na cama. É difícil se passar da cama para a cadeira de rodas, mas esta nova cama facilita tudo. É só pressionar um botão. A metade da cama se transforma em cadeira de rodas sem incomodar o ocupante. É usada uma tecnologia desenvolvida por uma fábrica de robôs. Para aqueles mais capacitados, esta versão totalmente automática pode ser operada pelo próprio usuário. O desenvolvimento de nova tecnologia com sensor está ajudando as pessoas confinadas na cama. Instalado na cama ou parede, este dispositivo permite monitorar as condições do paciente. Através de radar, tem-se medições mais precisas que aquelas dos antigos sensores de raios infravermelhos. Aqui se vê que sua respiração está lenta e calma. Ah, aqui, você parou de respirar. E este é onde começou a respirar de novo. Informações transmitidas pelo sensor não só mostram o paciente dormindo ou acordado. Fornecem dados, tais como debatimentos cardíacos e respiração. Ishinomaki foi duramente atingida pelo terremoto e tsunami de 2011, que devastaram o nordeste do Japão. A cidade está criando um novo sistema para observar idosos e outros que requerem cuidados. Projetado para atender à falta de recursos médicos, o sistema é baseado em chamadas a domicílio feitas pelos médicos. A pressão do sangue é 144,88. Os dados enviados pelo médico após a visita entram imediatamente no histório clínico do paciente e eles são armazenados em nuvem. Se algum problema é descoberto com o paciente, o sistema baseado em nuvem permite que o especialista examine facilmente os registros e dê orientações ao enfermeiro. O coordenador de cuidados também se mantém atualizado e pode instruir os assistentes a fazer as alterações necessárias. As informações podem ser compartilhadas com os familiares do paciente, mantendo-os informados mesmo vivendo longe. Registros em nuvem agilizam também o trabalho do farmacêutico. O sistema permite que médicos e pessoal de cuidados deem apoio por 24 horas, mantendo contato e respondendo imediatamente aos seus pacientes. Eu só preciso dar informações ao enfermeiro uma vez e elas serão automaticamente compartilhadas com outros médicos envolvidos no caso. É bom para os pacientes. Eles sempre entendem exatamente qual é a situação e se sentem conscientes de que estamos fazendo o melhor para eles. A prestação de cuidados é uma tarefa complexa. As novas tecnologias estão tornando-a mais fácil para todos aqueles envolvidos.